Antes do vídeo de hoje, peço que se inscreva no canal e se já for inscrito, peço que confira o sininho de notificações, pois o YouTube tem apresentado falhas, desinscrevendo pessoas e desativando o sininho. Obrigado. Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETC, com mais um vídeo ufológico para vocês. O estranho e misterioso vídeo a seguir foi gravado em 10 de março de 2019, às 4 horas e 20 minutos da tarde, em Prescott Valley, Arizona, Estados Unidos. A testemunha gravou um objeto estacionário, negro, e que segundo ela girava em torno de si, e parecia um fantasma preto. Confira o que a testemunha relatou. Eu estava estacionado em um terreno alto, esperando para jantar com a minha família. Olhei para a área circundante e notei algo preto e estacionário. Tirei fotos e vídeos. Notei que várias pessoas estavam assistindo aquilo. Paramos e perguntamos a um cara o que era aquilo. Ele disse que não sabia dizer e que apenas estava girando enquanto estava parado. E foi o que notamos sobre esse objeto também. Fecha aspas. Confira áudio e vídeo originais. E aí Amém. 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 Note agora um objeto menor passar por baixo do objeto principal. Esse objeto provavelmente é uma sonda e só foi notada na edição com filtros do ETS e etc. Amém. 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 Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. ETS e etc. Nunca estivemos sós.